Fala aí galera, aqui quem fala é Carlos, estamos aí para mais uma videoaula do nosso curso de Blender. Antes de tudo pessoal, eu gostaria de pedir desculpas pela demora nas postagens das videoaulas, é que eu tive uma série de pequenos problemas e o meu computador que eu gravava as aulas infelizmente estragou, e muitos arquivos que eu tinha eu acabei perdendo e não consegui recuperar. Entre uma outra série de fatores também, é tempo, tem estado bastante escasso, além de ter perdido o computador e os arquivos. Então, muito arquivo eu vou ter que refazer do zero, tá? Minhas apostilas, todo o material que eu tinha digitado, eu acabei perdendo, né? Devido a uma queda de luz e meu computador infelizmente estragou, tá? E uma outra série de pequenas peças acabou sendo danificada, então eu não consegui recuperar algumas dessas peças e muitos arquivos eu acabei perdendo, tá? Então, eu vou ter que refazer esse material basicamente do zero, tá? As apostilas, o material que eu tinha digitado já, vou ter que refazer isso de novo, tá? E o problema é tempo, né? Que tem estado bastante corrido, então o tempo está... Está curto agora, então eu vou... Mas eu não vou deixar de estar fazendo as aulas, tá, gente? Eu vou tentar nem que seja uma aula por semana, tá bom? Esse aqui é o site, tá desatualizado, tá? Estava tudo parado, minhas atividades na rede, devido a esse problema com as gravações, tá bom, gente? Então, o site ainda está desatualizado, assim que der eu vou atualizar o site, vou atualizar os vídeos, essas oficinas aqui que eu tinha prometido eu vou estar fazendo, tá bom? Eu vou atualizar tudo o mais rápido que eu puder, tá bom? Então, o site, ele está funcionando, tá, gente? Mas ele está todo desatualizado, tá? Isso aqui era só a matriz, né? Tá bom? Então, eu vou estar atualizando... Eu tinha dito da última vez que eu atualizei e mostrei, eu disse que estaria usando a versão 2.68, né? Mas eu não vou estar usando 2.68, vou estar usando a versão 2.70, tá bom? Então, assim que eu puder, eu vou estar atualizando tudo de novo, tá bom? Então, para começar a nossa brincadeira, nós vamos retomar a aula. Eu estou sem internet, pessoal, então não tem como mostrar a última aula que nós paramos, tá bom? Então, eu vou seguir daqui para frente, tá bom? A última aula, se não me falha a memória, foi um questionário, né? Uma pequena exercício aí, tá bom? Então, eu vou estar recomeçando daqui. Então, para recomeçar, eu vou estar começando com os atalhos de teclado, tá? Vou estar atualizando essa lista, né? Eu lembro que eu já dei alguns comandos numa aula atrás, mas devido a muito tempo parado, né? Então, eu vou estar atualizando essa lista e depois eu vou deixar essa lista para download assim que eu tiver concluído ela, tá bom? Então, vamos começar a nossa brincadeira aí. Para a nossa aula de recomeço, né? Então, vamos começar revendo os atalhos de teclado, tá bom? Então, antes de tudo, deixa eu só ligar aqui o display, que você vai poder tudo ver, tudo que eu faço por essa janelinha aqui, tá vendo? Tudo que eu fizer vai aparecer aqui, então fica mais fácil para você identificar o comando e fazer aí no seu aí, tá bom? Então, vamos utilizar esse cubo mesmo, né? Para relembrar os atalhos. Pessoal, uma outra coisa, eu vou estar fazendo aulas de, no mais tardar, 25 minutos, tá bom? Porque os arquivos, eles ficam imensos e como agora eu não tenho mais internet, então não dá para fazer com aula acima disso, né? Eu gosto muito de fazer aulas de 30, 40 minutos, né? Mas não dá agora mais, porque o arquivo fica muito grande na hora de mandar, tá? Fica gigantesco mesmo, tá bom? E como as aulas estão em HD, né? Quando termina a renderização, fica gigante, tá bom? Então, eu vou estar fazendo no máximo até 25 minutos, tá? Dependendo de como ficar o tamanho do arquivo, tá bom? Se ficar com tamanho legal e a qualidade não cair muito, eu vou tentar fazer mais do que 25 minutos, tá bom? Até 30, 40. Tá? Então, vamos lá. Para o nosso primeiro aqui, eu vou botar na visão, né? frontal, lateral, aperto o número 1 no teclado e vamos começar, aperte Tab aí para entrar no modo de objeto, né? Então, vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro atalho de teclado, nós vamos apertar o A, tá? O botão A no seu teclado aí. O que ele faz? Ele seleciona tudo, tá vendo? Seleciona tudo e deseleciona, tá vendo? Então, como eu tô aqui no Edit Mode, aqui no cubo, ele só selecionou o cubo, ó. Mas se eu sair do Edit Mode e entrar no objeto, ó, ele vai selecionar tudo, ó. A câmera, a lâmpada e o cubo, tá vendo? Então, ó, vai selecionar tudo. No modo objeto, ele só seleciona o objeto, tá bom? Então, o A, ele faz isso aqui. Ele seleciona o objeto, tá bom? Seleciona o objeto. Então, vamos para o B. O B, pessoal, ele permite fazer seleção também, ó. Só que ele é uma seleção multiplicada, tá vendo? Toda vez que eu aperto o B, ele abre a caixa de seleção, tá vendo? E seleciona alguma parte, tá vendo? Ele é sempre adicionando, ó. Tá vendo? Ele adiciona até completar todo o objeto. Então, o B, ele faz isso, tá? Ele abre a caixa de seleção. Então, ó, B, vai abrir as linhas, ó, horizontal e frontal. Eu abro, ó, a caixa de seleção, ó, selecionei. Tá vendo? Mas ele não selecionou tudo, tá bom? Por quê? Porque nós estamos na vista da perspectiva, tá bom? Então, ó, ele não selecionou tudo. Eu gosto muito de trabalhar nessa vista aqui, pessoal, de perspectiva, tá? Como nós estamos trabalhando com o objeto 3D, você pode ter a opção de escolher o modo ortográfico, tá vendo? Ortográfico, apertando 1, que aí ele vai fazer... Ele só te dá duas linhas para trabalhar, certo? Horizontal e frontal. Mas eu gosto muito de trabalhar, assim, com essa linha de perspectiva, né? Já que, como estamos falando em 3D, a gente tem... Eu prefiro assim, tá bom? Então, vamos o C. O C, pessoal, ele ativa a seleção em círculo, tá vendo? Que também vai ser adicionando, ó. Tá vendo? Ó. Deixa eu selecionar aqui. Eu aperto o C, ele abre uma bolinha, né? Pra... Pra marcar o tamanho da seleção. Girando o scroll do mouse, tá vendo? Eu aumento ou diminuo essa caixa, tá vendo? Ó. Ou apertando no sinal de mais e no sinal de menos no teclado numérico. Desculpa, pessoal. Eu tô com a garganta um pouco ruim, então eu não consigo forçar muito, tá bom? Então, o C, ele abre a caixa de seleção do objeto. Tá? Ele abre a seleção aqui. Também vai sendo adicionada. Tá vendo? Posso clicar com ele, que ele vai adicionando. Tá vendo? Ó. Só que conforme eu vou... Eu vou clicando, ó. Se eu segurar o shift, ele tira a seleção. Tá vendo? Com o C normal, ele seleciona. Se eu segurar o shift, ele deseleciona. Tá vendo? Ele desmarca tudo. Então, com o botão, agora nós vamos apertar o delete. Selecionamos todo o objeto. O botão delete, né? Ele já não precisa dizer muito. Ele vai deletar, né? O objeto. Ou o X, tá vendo? Pode ser o delete ou o botão X. Qualquer um dos dois. Tá vendo? Se eu apertar o X, ele também abre. E se eu apertar o delete, ele também vai abrir a caixa de deletar. Pra deletar. Mas se eu estiver no modo objeto, vamos ver o que acontece? Quando eu aperto o delete, ele me dá a opção de escolher. O que eu quero apagar? Eu quero deletar vértice, aresta, faces. Tá vendo? Apenas aresta e face. Apenas face. Tá vendo? Dissolver vértices. Dissolver aresta. Dissolver faces. Tá bom? Então, no modo objeto, ele já me dá a opção de deletar direto. Mas se eu estiver no edit mod, tá? Ele me dá a opção de... Mais opções pra deletar. Tá bom? Então, deixa eu tirar a seleção. Então, é... Vou selecionar... Vou trocar aqui pro modo de seleção de faces. Pra ficar mais fácil de ver. Tá vendo? Então, quando eu aperto o E no teclado, é a ferramenta de extrusão. Tá vendo? O E me permite fazer extrusão. Tá bom? Então, deixa eu dar um CTRL Z aqui pra desfazer a ação. Certo? Então, ó. Ele me dá... É... A ferramenta de extrusão. Tá? Então, já que eu tô aqui... Deixa eu só fazer uma brincadeira. Deixa eu adicionar um corte aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou adicionar um corte aqui. Então, vamos lá. Tá vendo? Tá? Então, toda vez que eu seleciono uma face e aperto o E, ele me dá uma ferramenta de extrusão. Tá bom? Então, ó. É. Extrusão. Mas, e se eu deletar isso aqui? Deixa eu deletar aqui. Ó. Deletei. Então, o que que eu faço? Vamos aqui, ó. Pro modo de seleção de vértices. Vou selecionar aqui todos os vértices. E vou apertar o F. O que que o F faz, ó. O F, ele cria uma face aqui. Tá vendo? Ele criou uma face. Então, o F, ele cria faces, tá? E se eu tivesse... Deixa eu voltar aqui. Selecionar dois pontos apenas, ó. Selecionar só dois e apertar o F, o que que ele faz, ó. Ele cria uma aresta. Tá vendo? Ele cria... Uma face ali. Né? Então, o F, ele faz isso. Então, ó. Eu posso selecionar quatro pontos. Tá vendo? Aperto do F, ele já cria uma face direto aqui pra mim. Tá bom? Então, ó. O F, ele já vai fazer isso. Né? Então, ó. Deixa eu aproveitar que estão aqui. Deixa eu... Fazer uma brincadeirinha aqui. Tá? Então, ó. O L, ele vai fazer a extrusão. Né? O S, é o objeto de escala. Tá vendo? Eu não disse ele ainda, porque eu tô fazendo em ordem alfabética, tá? Os comandos em ordem alfabética. Tá bom? Isso aqui é só pra me fazer fazer meu martelinho aqui. Então, o F, ele faz isso. Deixa eu tirar aqui a seleção. Então, vou entrar aqui no modo de objeto e vou apertar o G. O G é a ferramenta de Grab, né? Que significa agarrar, né? Significa que eu posso mexê-la, movimentar livremente esse objeto aqui. Tá vendo? Se eu apertar o G, eu posso fazer isso livremente. Ó. Qualquer parte. Qualquer objeto. Tá bom? Então, ó. Se eu adicionar aqui, ó. Vou botar aqui um cubo mesmo. E eu apertar o G. Tá vendo? Eu seleciono o objeto. E posso movimentar livremente. Tá vendo esse objeto aqui. Tá vendo? Posso movimentar livremente. Deixa eu posicionar aqui. Já vou deixar aqui uma... Uma pequena... Uma pequena fasezinha aqui. Tá? Intenção de uma fase. Então, vou adicionar aqui também, ó. Vou botar um cilindro. Tá um cilindro. Então, ó. Quando eu aperto o G, eu movimento ele livremente. Né? Ó. Livremente eu posso movimentar ele. Tá bom? Se eu não usar o G, eu posso usar as setinhas aqui, ó. De orientação. Tá vendo? As setinhas. Nos três eixos. X, Y e Z. Desculpa. Tá bom, ó. Então, eu mexo aqui, ó. Tá vendo? Livremente. Só aqui. Em uma única direção. Tá vendo? E já com o G, ó. Eu posso fazer isso livremente. Tá bom? Livremente eu posso fazer isso com o G. Deixa eu só voltar aqui. Tá? Então. Deixa eu adicionar aqui mais um... Um objeto aqui. Eu vou botar aqui... Eu vou botar um cone. Então, repare que quando eu adicionei o cone, o que que ele fez? Ele não apareceu. Por quê? Porque o meu cursor 3D tá aqui, ó. No centro. Né, ó. Então, se eu mexer aqui, ó. Ele vai aparecer. Tá vendo? Então, o que que vai acontecer? Quando eu tiver mais de um objeto na minha cena 3D, é natural você se perder, né? Às vezes você se perde. Então, o que que eu posso fazer aqui, ó. Eu posso selecionar um objeto que eu queira e apertar o H. O que que o H faz? O H esconde esse objeto. Tá vendo? Sumiu. Né? Então, o H, quando eu aperto a letra H, ele esconde todos os objetos. Tá. Aí você escondeu. E pra você voltar esses objetos? Você aperta o Alt e o H. Tá. Que ele vai mostrar todos os objetos de novo. Tá bom? Então, vamos para o próximo. Próximo comando. Deixa eu selecionar aqui o cone. E vamos apertar o I. O que que o I faz? O I, ele abre o menu de inserção de keyframes. Tá vendo? Então, ó. Eu posso adicionar um keyframe, tá? Um ponto-chave. Tá bom? Ele me dá aqui várias opções, ó. Tá vendo? Locação, rotação, escalação. Tá bom? Então, ó. Ele me dá várias opções quando eu aperto a letra I. Tá bom? E se eu movimentar esse cubo e apertar a letra I, vou botar aqui. Locação. Né? Depois. Aqui. Reparem. Que. Aqui na minha timeline. Tá bom? Ele criou dois pontos. Aqui. São dois pontos-chave que eu criei. Deixa eu dar um Ctrl Z. Pra voltar como estava antes. Então, ó. Reparem aqui, ó. Na minha timeline. Tá bom? Tá um pontinho verde. Esse pontinho. Quer dizer que não tem nada ainda. Então. Se eu estiver fazendo uma animação. Eu vou apertar a letra I. Vou botar aqui, ó. Locação. Tá vendo? Ele ficou amarelinho aqui no zero. Dizendo que eu tenho um keyframe inserido aqui. Então, vamos dizer que a minha animação. Ela vai andar. Vamos botar aí. 7 frames. No 7 frames. Ela vai estar aqui. O cone vai estar aqui. Então, se eu apertar o I. A locação. Tá vendo? Eu adiciono um outro ponto aqui. Um keyframe aqui. De novo. Tá vendo? E se eu disser que ele vai estar no 20. Esse ícone vai estar aqui. E adicionar de novo. A letra I. E a locação. Ele vai adicionar um terceiro ponto chave aqui. E assim sucessivamente, tá? Isso aqui é para quando você estiver trabalhando a animação. Tá bom? Quando você estiver trabalhando a animação. Tá? Então. Para o momento. Nós não precisamos mexer muito nele aqui. Deixa eu só desfazer aqui. Pronto. Vamos para o nosso próximo botão aí. Eu vou tirar a seleção. Eu vou adicionar aqui. Um outro objeto. Deixa eu ver aqui. O que eu vou. Vou adicionar. Pode ser um texto. Deixa eu. Eu vou botar aqui o toros aqui. Que seria. Isso parece. Parece uma. Parece uma roda, né? Parece uma rosquinha. Parece uma rosquinha. Esse toros. Tá vendo? Parece uma rosquinha, né gente? Isso aqui é coisa de gordo. Isso aqui é coisa de gordo. Você vê comida em tudo que é. Coisa. Tá bom? Então. Vou chamar isso de. O nome dele é toros. Mas. Ele parece com. Deixa eu dar um ctrl z aqui. Só para ele voltar aqui para o centro. Vou fazer o seguinte. Eu vou. Vou fazer. Deixa eu dar só uma. Uma ajeitadinha. Aqui. Que é para ele. Vou deixar ele fazer. Uma brincadeirinha aqui. Deixa eu só dar uma escala. Aqui. Pronto. Deixa assim. E isso aqui futuramente será. Um projeto. Mesmo estando. Todo desengonçado. Então vamos lá. Eu vou entrar no modo de edição. Vou tirar a seleção do objeto. E vou apertar. O L. O L em si. Ele não faz nada. Tá bom? Eu vou apertar aqui. Vou selecionar um vértice. Tá no modo de fácil. Vou selecionar aqui um vértice. E vou apertar o L. Então. O que acontece? Ele selecionou tudo. Deixa eu desfazer aqui. Eu vou. Tirar a seleção. Seleciono um vértice. E vou. Posicionar. Onde eu quero. Terminar a minha seleção. Vou posicionar aqui embaixo. Mais ou menos. Vou apertar o L. Ele vai selecionar. Tudo o objeto aqui para mim. Tá vendo? Então. Ele. Faz a seleção. A partir do objeto. Tá? Vou selecionar aqui um vértice. Vou posicionar o mouse. Onde eu quero. Que ele termine. Vou apertar o L. Ele selecionou todo o objeto. Tá bom? Tá bom? Então. Deixa eu só tirar a seleção aqui. Vou botar para o modo objeto. Deixa eu. Vou adicionar aqui um. Um outro objeto. Vou botar aqui. Deixa eu ver. Vou botar aqui um. Botar um outro cubo. Então. Deixa eu posicionar ele. Vou selecionar ele mais ou menos aqui. Tá. Vamos botar ele nesse cantinho aqui. Aí. Está mais ou menos aqui em cima da grade. Só para ficar bonitinho aqui. Os objetos. Pode parecer pessoal. Um projeto desengonçado. Mas isso aqui. Futuramente ele vai se transformar em uma fase. São pontos de referência para onde vou botar as coisas. Então vamos lá. Então. Quando você já tiver. Deixa eu adicionar aqui mais. Mais um objeto. Vou botar ele nesse canto. Vou botar ele aqui. Aí. Não. Ele vai ficar. Aqui próximo. Aí. Então. Quando você já tiver muitos objetos na sua cena. Né. É. E você. Ficar com pouco espaço. Né. Por assim dizer. Você não fica com pouco espaço. Né. Você tem. A área 3D aí. É bem grande. Né. Mas você pode ter muitas coisas numa única cena. Então o que você pode fazer. Você pode apertar. A letra M. No seu teclado. Tá. Que o M. Ele faz a. Seleção de layer. Tá vendo. Ele. Move. O objeto. Para a segunda layer aqui. O segundo box. Tá. É. Esses quadradinhos aqui embaixo. Pessoal. São chamados de layers. Né. Significa camadas. Tá bom. Então. Ó. Nós podemos trabalhar com algumas camadas aqui. E botar objetos. Nessas camadas aqui. Tá bom. Eu prefiro estar usando o Blender com o idioma inglês. Tá bom. Porque para mim é mais fácil. Tá bom. Para mim é mais fácil eu estar trabalhando com ele em inglês. Em uma outra aula eu mostrei para vocês como botar o Blender em português. Alguns comandos. Tá bom. Depois que nós terminarmos de revisar esses comandos eu vou estar refazendo essa aula. Tá. E adicionando mais algumas coisinhas. Tá bom. Então o M. Desculpa pessoal. Tá. Então o M pessoal ele faz essa seleção de layers aqui. Tá. Ele pode mandar para uma outra layer dessas daqui. Bom pessoal. Então. Eu vou estar terminando essa aula por aqui. Tá bom. Para devido ao tempo. Eu acho que nós já estouramos. Tá bom. É. Então. Eu só vou adicionar aqui. Vou botar aqui um. Um textozinho. Tá bom. Já apareceu lá em cima. Então deixa eu só botar aqui um R. Um RZ90. Não. Botar aqui um RZ180. Não. R. Vou botar aqui um RZ90. Deixa eu só desfazer aqui. Vou deixar ele nessa posição aqui mesmo. Não. Vou botar RZ90. RZ90. Eu poderia ter botado logo 360. Não é pessoal? Aí. Tá bom. Tá bom. Vou terminar essa aula por aqui. Tá bom pessoal. É. Eu vou tá. Tá deixando assim por enquanto. Tá bom. E na próxima aula nós continuaremos os nossos atalhos de teclado aí. Tá bom. É. Eu vou tomar nota de onde nós paramos que é para nós não perdermos nenhum. Tá bom. Então eu vou deixar o meu forte abraço e pedir desculpas mais uma vez pela demora das videoaulas. Tá bom pessoal. Mas eu recuperei o computador, então eu vou estar recomeçando a gravação das aulas. Tá bom. Infelizmente, meus materiais, muitos dos meus arquivos eu não consegui recuperar. E as minhas apostilas, todo o material que eu já tinha de Blender, eu acabei perdendo. Tá bom. Então eu tô tentando recuperar esses materiais, tá. Estou tendo que refazer quase do zero, né. Mas tudo bem. E eu não tinha uma cópia guardada, tá. E eu infelizmente me desliguei e acabei esquecendo de fazer isso e perdi. Tá bom. Mas não se preocupem. Estaremos aí, mesmo que uma aula por semana, eu vou estar tentando colocar até duas, três aulas por semana, tá. Devido, conforme o meu tempo estiver favorável, tá bom. Mas eu não vou desistir do canal, não se preocupe, tá bom. Então, um forte abraço e vejo vocês na próxima aula com a continuação dos nossos atalhos. Quando nós tivermos terminado de revisar, eu vou estar disponibilizando aí para download o material, tá bom. Então, um forte abraço e nos vemos na próxima aula. Fui.